França e Hungria, um jogo especial, era o de número 600 na história do futebol húngaro. Duas escolas de futebol bastante técnico. Não é o que os números mostram nesta partida. Comichel Platini, esse sabe, tocou pra Giresse. Devolução, Platini, pede muito! Esse é o Platini que a galera gosta. Betary, no capricho, jogou em cima da barreira. Caramba, vem lá de trás, bate forte, mas joga fora. Olha a bola na área, o toque de cabeça, ela vai passando à esquerda do gol de bate. Mesmo sem a grande inspiração de Platini, a França ainda tem Bocis, Topirá, Giresse, Rocheteau e Tiganá. E por isso, mereceu vencer. Da França! Arrancou pelo meio. Vai no lance individual, ainda ele, seguiu, tocou. A jogada é boa, Fernandes. Olha o segundo, tocou por cobertura, vai passando, vai passando, vai pra fora. Olha a alegria chegando, Vargas. Betary, atiu, tudo ou não, dominou? Tocou pra Kovac. Veio Naj, bateu em cima de Gostor. De qualquer maneira, tirou Bocis. Para o apoio do Vargas. Kovac, botou na frente. Portou, bateu forte e bate na rede pelo lado de fora. Lançamento largo para o apoio de Salai, sem qualificação. A planta fechando sozinho. Ele jogou pra Topirá, ajeitou, bateu, saiu o goleiro e salvou a Hungria. Aí o Tiganá, fechou pela esquerda, tem a chance e bateu. Goleiro! Da França! E subindo pelo meio, toca pra Platini. Olha a enfiada de bola, olha o terceiro gol. Topirá perdeu! Uma equipe desarrumada, como está a Hungria, o desgaste físico é muito maior. E você vê a equipe... Olha o que ativiza, Galo. Olha o gol aí, Rostô! Gol! É da França, Rostô, número 18.